Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um aqui da série Os Bizarros, galera, esse cara aqui ó, laser, ó o boneco galera, vou tá pegando o meu aqui, beleza, vou tá deixando o link pra você estar resgatando aí, beleza, descrição desse vídeo, certo galera, galerinha, não esquece de deixar o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha, beleza, se você me ajuda, o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo, vai mandar os próximos vídeos pra você, você vai pegar mais item, você vai ficar feliz, o Japinha vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz então galera, comenta aí, compartilha, dá o like, ativa o sininho, beleza, me ajuda aí que eu ajudo vocês com os itens grátis, limited e muito mais, beleza galera, então é isso galera, link desse item, descrição desse vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau